Lá, lá, lá... Oi, coloratura! Ah, oi, Santa Timer! Feliz Páscoa! Ah, obrigada! Ah, de nada! Hum, ovo de Páscoa... Oi, coloratura! Alteza! Ah, deixa eu dizer, mulher! Então, Feliz Páscoa! Ah, obrigada! De nada! Mais um? Bom, mais chocolate pra mim! Oi, coloratura! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, Harriet! Obrigada! Ah, não tem de quê! No ano que vem você me dá um também! Mais um! É muito ovo de Páscoa, meu! Oi, coloratura! Oi! Feliz Páscoa! É... Obrigada! De nada! Tá bom, já! Já são quatro! Já dá pro ano inteiro! É... Ai, coloratura! Ah! Ah, oi, Pinkie Pie! Feliz Páscoa! Uh, um ovo amarelo! Obrigada! Obrigada! De nada! Foi um prazer te conhecer! Põim! 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 Oi, coloratura! Ah, oi, Flateshai! Feliz Páscoa! Ah, ah, obrigada! De nada! Tchau! Ah, quanto ovo! Oi, coloratura! Ai! Ai! Tiago! É, Tiago! Feliz Páscoa! Obrigada! De nada! Oi, coloratura! Oi, Sweet Bell! Feliz Páscoa! Obrigada! Nossa, quanto ovo! Ah, muitos! Oi, coloratura! Oi! Feliz Páscoa! Ah, obrigada! De nada! Tchau! Oi, coloratura! Ah! Fica, Batu! Eu não quero mais ovo de Páscoa! Eu ia pedir um só, mas... Hum, ovo de Páscoa pra mim! Obrigada!